Você sabe o que é saúde financeira? E se a sua está em dia? Descubra agora no Cashless. Bora lá, Bruna. Vamos falar de saúde financeira. Primeiro, aquele contexto que a gente vem falando bastante no canal, né? Situação macroeconômica difícil, juro alto, inflação. A gente está olhando aí para a população tendo uma perda de renda. Já fizemos alguns vídeos falando sobre endividamento, crescente inadimplência. Mas começar a falar também o outro lado, né? Como é que a gente consegue lidar com essa circunstância. E aí entra um conceito muito forte de saúde financeira, né? E está crescendo isso. As pessoas estão começando a falar um pouco mais sobre isso. Procurar sobre isso, né? Saúde financeira é exatamente a relação que a gente mantém com o nosso dinheiro. E o que é interessante, se você for olhar, assim, pesquisas um pouco até mais antigas, né? Eu estava vendo uma do Itaú Unibanco em 2017. Essa relação não costuma ser muito boa, né? Quase 70% das pessoas evitam falar de dinheiro. Quase 50% não quer falar do assunto porque vai ficar triste. E quase todos os jovens brasileiros, quase todos mesmo, quase 100%, dizem ter dificuldade de lidar com esse dinheiro. Então essa questão de saúde financeira, ela precisa ser discutida, ela precisa ser fomentada porque ela é justamente o caminho para você conseguir desenvolver hábitos e comportamentos para você lidar com esse dinheiro. Para você conseguir ter uma vida saudável e ter, consequentemente, finanças equilibradas, você precisa entender, lidar com esses gastos. E não só os gastos essenciais, as despesas não essenciais, mas também os gastos essenciais e os gastos não previstos, né? E saúde financeira não é uma questão elitista, né? Saúde financeira, na verdade, ela se aplica a quem ganha muito, a quem ganha pouco dinheiro, ela se adequa à sua realidade, né? Ela é justamente para fazer com que você tenha uma relação com dinheiro que não seja deletéria, não seja viciante, né? E aí algumas pessoas confundem saúde financeira com educação financeira, né? Elas não são a mesma coisa, não são sinônimos, né? Educação financeira é um instrumento, né? É o nível de informação que uma pessoa precisa ter para ela conseguir ter essa relação de saúde financeira. Então é quase como se fosse um caminho para você chegar nesse objetivo final que é a saúde financeira. Isso tem sido tão grande que você tem projetos, né? Tem muita coisa rolando para tentar entender o que é necessário para você construir essa relação de saúde financeira com os seus dinheiros, né? Com os seus gastos. Primeiro você tem que... E tem um índice, né? Que a própria... O que o próprio BC fez com o Febraban, tem um índice de saúde financeira do brasileiro, o ISFB, né? E tem métricas, né? Que são estabelecidas por esse índice para você poder saber se está chegando nessa saúde financeira ou não. Então você precisa saber se você é capaz de cumprir suas obrigações, se você é capaz de tomar decisões financeiras, boas decisões financeiras, se você consegue ter disciplina e autocontrole, se você se sente confortável, né? De alguma maneira com relação ao teu futuro financeiro e se você tem liberdade para você fazer escolhas que vão te permitir aproveitar a vida. Tudo isso mostra que a saúde financeira tem essas cinco dimensões, né? Onde você está imaginando liberdade financeira, né? Que é uma ideia de você construir a sua autonomia para você não se sentir limitado, restrito, né? Com relação às suas opções financeiras. Você conseguir construir segurança financeira, você olhar a sua capacidade de você cumprir suas obrigações e você poder lidar com alguma circunstância imprevista. E aí tem um macro, né? De proficiência financeira que se quebra em dois. O primeiro é de habilidade, para você conseguir tomar decisões financeiras. Isso tem muito de educação financeira, né? Para você ser capaz de você conseguir buscar informações, entender informações para conseguir realizar operações financeiras que te protejam e consigam preservar essa dinâmica de saúde financeira e o teu próprio comportamento, que é a sua disciplina para você cumprir as suas metas e você atingir os seus objetivos financeiros. Tem muita coisa nessa direção. A própria CVM tem cursos também que estão bem nessa linha também para você ter controle sobre as finanças do dia a dia, para você conseguir primeiro fixar e atingir os seus objetivos financeiros, ter essa liberdade. É muito importante esse conceito de liberdade, né? Essa ideia de você conseguir conduzir a sua vida, né? Ter autonomia, você atingir esses objetivos e você não ficar preso ao dinheiro. Acho que essa noção de saúde financeira é muito importante. As pessoas vão começar cada vez mais a prestar atenção nela. Então, pessoal, a gente vai continuar mapeando essas coisas, falando para vocês, para vocês continuarem tentando melhorar essa relação aí com dinheiro. Todo mundo precisa um pouco. Para isso é só vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho que a gente vai estar aqui para vocês. Até semana que vem. E aí, educação financeira. Tchau, gente!